Oi gente linda, eu sou Sidney Grassman e esse é o canal Mania de Livros. Se você está passando por aí, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Isso me ajuda muito. Hoje são 28 de julho e é o dia de falarmos sobre a resenha do mês. Minha Vida estrelando Dara Falcon. Resenha que deveria ter saído no domingo passado. Eu já aproveito para pedir desculpas. Essa resenha deveria ter saído no domingo passado, mas eu me atrasei. Houve uma série de imprevistos e um pouco de preguicinha, vamos admitir, né Sidney? E acabou que a resenha realmente não saiu. E deu aquilo que eu chamaria de efeito dominó. Uma coisa foi atrasando a outra. Hoje era para sair a resenha de Giovanni, do James Baldwin. E Giovanni ficou... Joguei para a semana que vem. Semana que vem, dia 4 de agosto, meu último dia de férias, eu deveria estar fazendo o videozinho O Que Pretendo Ler em Agosto. Mas, por causa do meu efeito dominó, eu não sei quando vai sair, né? Vou ter que jogar para uma outra data, provavelmente ali pelo dia 2 de agosto. Não sei ainda. Mas eu acho que no fim vai dar tudo certo. Hoje nós vamos falar sobre Minha Vida Estrelando Dara Falcon de N-Beat Literatura Americana. Isso aqui está completamente fora de catálogo. Então, se você tem algum interesse em adquirir o seu exemplar, caso você goste da proposta, porque é um livro que tem uma proposta muito boa. Nós já vamos falar sobre isso. Ele tem uma proposta muito boa. Mas, na minha opinião, é claro, apenas a minha opinião, eu penso que ele não foi 100% bem desenvolvido pela autora. Ela escreve muito bem. A N-Beat é uma boa escritora. Ela escreve muito bem. Mas houve aqui e ali alguns trechos que se estenderam bastante e que pareciam estar entorpecidos, sabe? Andavam em círculos. Isso aconteceu repetidas vezes. Em outros momentos, o texto quase que me puxava para dentro dele. Assim, parecia fascinante. Eu queria ler mais daquilo. Mas, em muitos outros momentos, eu tinha vontade de jogar o livro contra a parede. Essa foi a principal razão da resenha não ter saído. Porque eu estava indo tão bem, cumprindo todas as minhas datas. E aí, na primeira resenha do segundo semestre, infelizmente, pisei na jaca. Não foi possível fazer essa resenha. Em grande parte, por causa disso. Eu me sentia cansado pelo texto. Lia três, quatro páginas das quarenta que eu havia me proposto. E ia dormir, eu assistia televisão. Enfim, eu adquiri esse livro no dia quatro de agosto de 2014. Eu coloco as datas. Não vai dar para enxergar? Coloco as datas no livro. Isso facilita bastante. Ajuda bastante, né? Porque imagina vocês que eu tenho esse livro há dez anos na estante e não havia lido. Né? E aqui eu escrevi... Não vai dar para ler, mas está escrito assim... Não vai dar para enxergar, mas está escrito assim... A vida é como é, Sidney. Ai, que profundo, Sidney. Ainda bem que a gente evolui em dez anos, né? A vida é como é. Claro, Sidney. A vida ia ser com amor. Mas, enfim, gente... Minha Vida Estrelando, Dara Falcon, da Anne Beach. A autora da qual eu nunca tinha ouvido falar. Ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Record. Ele foi publicado nos Estados Unidos em 1997. Chegou ao Brasil em 1999. Essa minha edição é de 1999. Mas ele fala de um tempo muito anterior. Inclusive, eu tive, assim, que fazer aquele trabalho de arqueologia, sabe? Por exemplo, quando ela citava uma música, um evento, alguma coisa... Eu ia reunindo esses vestígios até que cheguei ao ano de 1978. Quando ela mesma disse que houve uma nevasca muito, muito, muito poderosa no inverno de 1978, nos arredores de Boston, onde ela vivia, na cidadezinha de Dell, com seu marido. E ela nos diz, então, que o marido dela, Bob, havia comprado uma blusa, um blusão, onde estava escrito, eu sobrevivi à nevasca de 78. E aí, eu tive certeza que a história, então, ela se inicia nesse ponto. Na verdade, ela se inicia no momento presente da narradora, que se chama Jean. Jean Warner. Mas ela vai retrocedendo no tempo. Ela está ali por 1990 e alguma coisa. 1995, talvez. E ela vai retrocedendo no tempo até 1978, quando ela conheceu Dara. A tradução é da Heloísa Seixas, que é uma carioca que eu adoro. Eu gosto muito dos livros da Heloísa Seixas, nunca mais li nada dela, mas eu acho ela maravilhosa. E a Celina Cavalcante Falck, da qual eu nunca ouvi falar, também ajudou a Heloísa na tradução desse livro. Ele tem 414 páginas. E, gente, foi um livro esquisito, porque ele teve altos e baixos. Ele, houve momentos, como eu disse antes, houve momentos em que eu não queria parar de ler e houve momentos em que eu simplesmente queria jogar esse livro contra a parede. E, olha, eu só não desisti dessa leitura por muito amor a vocês, tá? Porque há momentos em que ele se arrasta. Mas devido ao meu compromisso com o canal, porque eu pensei, não, você tem que ler isso aqui. Você tem o dever, você se comprometeu. Tem pessoas esperando por essa resenha. Então, isso me fez... Mas que bom que eu li. Que bom que eu li, porque o livro, ele trata de um assunto fascinante, que é a amizade tóxica. A amizade narcisista. Eu sempre digo que a amizade tóxica não existe. Porque se ela é tóxica, é porque ela não é a amizade. Ou é a amizade, ou não é a amizade. No caso da amizade tóxica, ela é um engano. A pessoa pensa que é uma amizade, mas não é. Esse é o tema central desse livro. Ele é narrado na primeira pessoa. Vizinhos. É domingo, o vizinho está com sono. O texto é narrado na primeira pessoa. Que já é uma coisa que eu não gosto muito. Eu prefiro textos na terceira pessoa. Aqui nós temos a narradora Jean Warner. É uma narradora onisciente. Então, ela está consciente de todos os fatos. Que ela vai desmembrar para o leitor. E ela começa, assim, numa piscina. Ela está na piscina de um clube. E ela encontra um jornal. E ela vai direto para o obituário. E eu me identifiquei na hora. Porque eu também sou assim. Pego um jornal, vou direto para o obituário. Não sei. Probleminhas. Devo ter probleminhas. Quero saber quem é que bateu as botas. E quem é que continua por aqui. Jean fez a mesma coisa. E deu de cara com a morte de Dara Falcon. Havia ali a notícia de que Dara havia falecido de câncer no pâncreas. E quem dava as informações, os detalhes, era a sua secretária. E Jean, que já nessas alturas já não tinha mais contato com Dara há muitos anos, se surpreende mais pelo fato dela ter uma secretária, porque ela entrou em decadência, do que pelo fato dela ter morrido. E aí você vai dizer, meu Deus, mas isso é um spoiler imperdoável, professor Sidney, contando que a personagem central morreu. Mas isso é dito na primeira página. Na primeira página, nós já somos informados que Dara Falcon, cujo verdadeiro nome era Darcy Fisher, ela mudou para Dara Falcon porque ela queria ser atriz, e ela achou assim que Darcy Fisher não combinava, não tinha nada a ver com nada. Então ela mudou para Dara Falcon. Inclusive, um dos amigos da Jean, ele fala que Dara deu várias pistas de quem ela era realmente, né? Deu a si mesmo o nome de uma ave de rapina, por exemplo, Falcon, que é falcão em inglês. Em outro momento, encontraram no quarto, na parede do quarto de Dara, o desenho de uma teia de aranha e ela colocou no centro dessa teia de aranha uma foto dela mesma, mostrando que ela era uma predadora. Ela deu pistas de quem ela era. A história se inicia, então, com a Jean lendo sobre a morte da Dara, que ela havia morrido de um jeito bastante doloroso, câncer no bâncreas, e aí ela vai lembrando tudo o que a Dara fez para ela. Ela custou muito a se livrar da Dara. E à medida em que eu ia lendo, eu ia pensando que todos nós, em algum momento, a gente já encontrou alguém assim, né? Alguém que a gente pensa que é amigo, mas que na verdade não é. E que vai nos manipulando, vai nos sugando, e a gente continua apostando nessa pessoa. Não, mas ele é meu amigo, sim, claro que ele é meu amigo. A Dara era o tipo, assim, que pedia as coisas e não devolvia, dinheiro, casaco, livros. Pedia favores o tempo todo. Ai, queridinha, ela chamava a Jean de queridinha. Ai, queridinha, faz tal coisa para mim. Ai, queridinha, eu preciso que... Ah, você faria isso por mim, né, queridinha? E assim vai. E é um livro bom, gente. O problema é aquele... Ai, não sei explicar. Há um momento ali em que a artéria entope. E a autora parece que não consegue dar prosseguimento. A Jean começa a história contando a sua vida, que era uma vida bastante triste, solitária, solitária, porque ela veio de uma família pequeniníssima. Não tinha irmãos, os pais faleceram num acidente aéreo. E ela foi criada por uma tia, tia Elizabeth, que era tudo o que lhe restava, sua única família, e que não lhe dava amor. Ela não era má com a Jean, mas ela não lhe dava amor. Ela dava os cuidados necessários para o desenvolvimento de uma criança. pagava escola, roupa, remédio, comida. Tudo que a menina precisava. Mas amor, não. Porque a Elizabeth não tinha vocação nenhuma para ser mãe. Ela não casou, não pretendia ter filhos. Jean acabou se tornando um estorvo na vida dela e ela tinha consciência disso. Então a sua autoestima era muito abalada e ela se sentia muito solitária. Ela entra para a faculdade, que aqui no Brasil nós chamamos de letras, mas aqui nos Estados Unidos ganhou outro nome, Modern Languages. Ela entra para aquilo ali, para aquele curso, ela quer estudar literatura, né? E ela interrompe, quando ela já está quase se formando, para se casar com o Bob. E por aí você vê que ela está sempre se sacrificando pelos outros, abrindo mãos dos seus sonhos pelos outros. E ao contrário dela, o Bob tinha uma família enorme. Era uma família matriarcal enorme. Havia a vovó Marta, que vivia em Boston, que é a avó do Bob, uma senhora muito dinâmica. A Bárbara, que é a mãe do Bob, a sogra da Jean, e que tomava todas as decisões da família. Uma mulher muito forte, muito mão de ferro, que decidia tudo por todos. E os irmãos do Bob, o Frank, o outro que eu não lembro o nome, e havia também a cunhada, a Sandra, a concunhada, que estava sempre tendo filhos. E muitas vezes era a Jean, que tinha que cuidar das crianças, coisas assim, porque a Jean estava sempre se auto-sacrificando, sempre vivendo em função dos outros. Tanto que o título já é sugestivo. Minha vida estrelando Dara Falcon. É como se eu dissesse, minha vida estrelando outra pessoa. Pelo título a gente já vê o tipo de pessoa submissa e desleal a si mesma que a Jean era. Mas ela vai crescendo ao longo da trama e vai vencendo sozinha, sem terapia, certos bloqueios. Ela foi traída pela Dara de várias maneiras, mas ela levou muito tempo para permitir-se enxergar quem Dara era manipuladora, infantilizada, narcisista, extremamente egoísta e bastante mentirosa. Ela inventava mentiras, mas eram mentiras que prejudicavam os outros. Ai, fulano, fulano, transou comigo, ela dizia. O fulano tentou me seduzir, seu marido tentou me beijar, você sabia disso? Ela ia inventando, criando, ela deixou a outra quase louca. E o leitor também não sabia o que era verdade, o que era mentira, mas aos poucos, a Jean foi descobrindo. Ela chegava também a mentir coisas sobre o passado para se colocar como vítima. Ai, quando eu tinha 16 anos eu tive um bebezinho e a minha mãe me obrigou a entregar o bebezinho para a adoção. Jean pensa que aquilo é verdade, o leitor também pensa que aquilo é verdade, mas lá pelas tantas descobre-se que é tudo uma fábula que Dara vai construindo em torno de si mesma ideias que possam chocar os outros para ganhar a atenção. É uma moça que eu não sei se a Anne Beach, essa autora americana, eu não sei se ela inventou tudo isso ou se ela teve como base alguma pessoa que ela conheceu, mas existem muitas Dara por aí. isso eu posso garantir. Uma pessoa que precisa seriamente de um tratamento. Ela era lindíssima fisicamente, então ela chamava muito a atenção e ela sabia disso, né? Até a página 80, mais ou menos, Dara não aparece. Aliás, Dara aparece pouco na trama. Apesar dela ser o centro da trama, ela aparece poucas vezes. Ela é mais mencionada do que aparece. Ela é mais um conceito do que uma pessoa. Mas quando ela aparece, lá pela página 80, numa festa, ela rouba todas as cenas. Porque ela chama a atenção sobre si mesma, já vai dando em cima do namorado de uma outra lá e ainda humilha a moça que é a namorada. Ah, queridinha, pega um copo de água pra mim. Ela é, vamos dizer assim, atraente para quem está lendo o livro. Mas eu quero distância de pessoas assim, viu? E aí as coisas vão acontecendo, a trama vai crescendo, ela pede o casaco favorito da Jean e um casaco de alpaca e ela diz, ai, queridinha, sabe o que aconteceu? Eles estragaram o seu casaco na lavanderia. E depois ela descobriu que ela vendeu o casaco por mil e quinhentos dólares. Assim era a Dara. Entre outras cositas, ela conseguiu convencer a Jean a vender o carro por um dólar. Ah, queridinha, você precisa vender por algum valor. Assim que eu receber, ela estava fazendo uma peça de teatro. Eu pago a você. E por enquanto, a gente organiza os papéis com um valor simbólico. E deu um dólar pra ela e estava tudo direitinho nos papéis, a venda concluída. E depois ela nunca mais tocou no assunto e o carro foi vendido e comprado por um dólar e não havia nada que Jean pudesse fazer porque estava tudo no papel. Ela é um pouco burra, essa moça, né? Ela me irritou algumas vezes, mas aos poucos ela vai despertando, ela vai enxergando quem é Dara e o tipo de pessoas que a rodeavam. Porque o marido também, ele é bem manipulador. O leitor termina o livro sem saber se é verdade ou não que Dara seduziu Bob. Dara diz que Bob tentou beijá-la. A pobre Jean não sabe mais o que pensar. Aí com a separação, ela se separa de Bob. Ela arranja um outro namoradinho, o Lyon. Ela gosta muito do Lyon. Dara fica sabendo desse romance e vem de Nova York até a cidadezinha em que em que Jean estava morando, especialmente para seduzir o Lyon. Essa é Dara Falcon. E a partir daqui eu não falo mais nada, senão acho que perde a graça, né? A Annie Beach, ela é uma senhorinha de 76, quase 77 anos. Mora na Flórida com o segundo marido. Não teve filhos. Foi professora de literatura a vida toda. e escreveu livros que não foram muito bem recebidos. Ela tem recebido críticas bem duras, principalmente do New York Times. Mas esse livro aqui eu diria que é um livro bom. Um livro que não é ótimo, mas que é bom. A gente se encontra aqui no domingo da semana que vem para falarmos sobre Giovanni de James Baldwin. Um beijo no coração de todo mundo. Uma semana maravilhosa e a gente se vê aqui no domingo. eu diria no domingo. E aí eu diria no domingo. E aí